Olá, galerinha do Mundo dos Mistérios, seja bem-vindo. A partir de agora, vamos mergulhar nas passagens de uma intrigante lenda que perdura há quase dois séculos. Iremos explorar a emocionante história do Carvalho Acorrentado, uma narrativa que mistura maldições, nobreza e mistério. Então, se você gosta de histórias enigmáticas e sobrenaturais, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo fascinante como este. Vamos lá! A lenda do Carvalho Acorrentado remonta ao ano de 1840, na propriedade de Alton Towers, quando o conde de Shrewsbury retornava à sua casa. Nesse dia, um encontro inusitado com uma mendiga na estrada mudaria o curso da história. A mendiga pediu por moeda uma ou duas, mas o conde confrontou de forma cruel, passando adiante sem demonstrar compaixão. A mendiga, desdenhada e amargurada, lançou uma terrível maldição sobre o conde. Ela profetizou que, a cada galho que caísse do velho Carvalho, um membro da família do conde encontraria a morte. Inicialmente, o conde não deu importância à maldição, ignorando o aviso sombrio. Contudo, a tragédia começou a se desenrolar naquela mesma noite, quando uma violenta tempestade quebrou um único galho do velho Carvalho, fazendo-o cair. Nessa mesma noite, um membro da família do conde morreu de repente e misteriosamente. O nobre foi tomado pelo medo e pela inquietação. Em 1918, os terrenos onde o Carvalhal estava localizado foram alienados como parte de uma transação imobiliária. A história parecia se desvanecer no passado, mas os mistérios do Carvalho acorrentado ainda não haviam sido preparados. Vale ressaltar que existem pequenas variações na narrativa. Em uma versão alternativa, é um velho e não uma mendiga quem amaldiçoa o conde. Outra variação narra que o galho mortal não cai devido a uma tempestade, mas sim durante uma cavalgada do filho do conde. Na tradição de contar mitos e lendas, sempre encontramos traços de verdade. As correntes imponentes que adornam o Carvalho foram forjadas no início do século XIX, aproximadamente na mesma época em que a lenda se desenrolou. Além disso, os degraus de pedra que levam a árvore e a clareira a circunvizinhar mostram um esforço consciente para preservar e honrar essa história lendária.